1, 2, 3, 4 Junto ao poço 1, 2, 3 e Sem me ouvir 1, 2, 3 e Dá-me de beber 1, 2, 3, 4 Não precisarei 1, 2, 3 e Baixo e bumbo Marca a nota 2, 3, 4 Interlúdio entra a banda 1, 2, 3, 4 Junto ao poço 1, 2, 3, 4 Sempre ouvir Conheceu Dale de beber Bateria muda o groove Boa noite. 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 3, 4 e 1 Quero beber 3, 4 e 1 Quinto grau com o quarto Só a quinta Dois Primeiro grau Riff no baixo Sétimo grau memó Faz o quarto grau Quinto grau sustenido Quinto grau com o quarto Dois Quinto grau O baixo repete a nota Sétimo grau memó Faz o quarto grau Quinto grau sustenido Quinto grau com o quarto Sai bateria Quinto grau Dois Riff no baixo Theme Theme Legenda por Sônia Ruberti